E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar para você sobre um baita lançamento que vai vir aqui para o Brasil até o final deste ano, que é nada mais nada menos que o novo Kia Sorento. É isso aí pessoal, o Kia Sorento acabou de ganhar uma quarta geração e ele está muito mais sofisticado, tecnológico, ganhou motorizações mais fortes e eficientes e eu tenho certeza que vocês vão gostar desse baita SUV, que é o novo Sorento 2022. Um dos SUVs médios grandes mais cobiçados do Brasil durante os anos 2000, o Kia Sorento é atualmente um esquecido no segmento e passa batido frente a um Toyota SW4 e Chevrolet Trailblazer, que em termos de porte é a mesma coisa. Um dos motivos é o alto preço e claro, o quão defasada a atual terceira geração está. Como mesmo caros, os SUVs têm vendido como água não só no Brasil, mas no mundo todo, a Kia tratou de renovar o seu carro-chefe no mercado americano e o Sorento digamos que mudou da água para o vinho, de tanto que a nova geração agradou. Apresentada no começo do ano passado lá fora, o novo Sorento é um marco para a Kia e adianta como serão as linhas do Sportage 2022, que será apresentado mundialmente este ano. O Grandalhão devia ir muito em tecnologia e segurança para diversos de seus concorrentes e até mesmo modelos de categorias inferiores, como um Jeep Compass, por exemplo, oferecia mais. Corrigindo basicamente todos os seus pênaltis, o novo Sorento agora oferece tudo o que se possa imaginar e surpreende com a nova gama de motorizações, que faz qualquer concorrente ficar com inveja do coreano renovado. Chegando em sua quarta geração, o Sorento cresceu e apareceu e agora se aproximou mais no quesito modernidade do novo Santa Fé, que foi apresentado ao mundo em 2018. Em dimensões, o SUV médio-grande tem 4,81 metros de comprimento, 2,81 metros de entre-eixos, 1,90 metros de largura, 1,70 metros de altura, pesando razoáveis 1.716 quilos e comportando 608 litros de bagagem no porta-malas, quando com 5 lugares, já que ele tem capacidade de levar até 7 passageiros. Com um visual extremamente bonito e atraente, o novo Sorento chama muita atenção. Na frente, o SUV conta com grade com fragmentos cromados, aplica em Black Piano no para-choque e todo o conjunto óptico dianteiro é composto por LEDs. Nas laterais, o Kia entrega moldura dos vidros, frisos, maçanetas e retrovisores cromados, enquanto as rodas vão até 19 polegadas com acabamento diamantado. Passando para a traseira, o coreano é bastante sofisticado e é óbvio que tem lanternas Full LED, também oferece aplica em cinza no para-choque, spoiler integrado e saídas de ar no para-choque. Pelo menos na minha opinião, ele é infinitamente mais bonito que o Primo Santa Fé da Hyundai. Mas se você acha que foi só por fora que o SUV mudou, está totalmente enganado. A mesma pegada futurista e high-tech está presente na parte de dentro e o novo Sorento nunca foi tão luxuoso. O espaço interno é realmente muito bom para 5 adultos e duas crianças vão bem na terceira e última fileira de bancos. Também não pode faltar elogios para o excelente acabamento e materiais aplicados que dão um show. Outro destaque é a gigante lista de equipamentos. Alguns deles são luzes ambientes espalhadas pela carroceria, seletor de marchas giratório no console, seletor de modos de condução com 3 focados para o uso off-road, também temos freio de estacionamento elétrico, auto-road, controle de descidas, sistema de som premium, carregamento de celulares por indução, os bancos dianteiros entregam aquecimento, ventilação, ajustes elétricos, memória e massageador. Também não poderiam faltar o teto solar panorâmico, chave presencial, ar digital de 3 zonas independentes, volante multifuncional com aquecimento, e painel digital de 12,3 polegadas configurável completo. A nova multimídia vem com disposição total horizontal e 10,2 polegadas, que altera todas as configurações do veículo e ainda entrega sistema de câmeras 360 graus, além de conexão com Apple CarPlay e Android Auto. Mecanicamente, o Sorrento 2022, que atende tanto o mercado europeu quanto o americano, tem motorizações para todos os gostos. Entre eles está o principal, que é um conjunto híbrido totalmente eficiente. Ele vem composto do 1.6 turbo a gasolina com injeção direta de combustível, associado a um elétrico de 44,2 kW, auto-recarregável. A potência combinada surpreende com 230 cavalos e 35,7 kgfm de torque total. A transmissão, neste caso, é automática de 6 marchas e a tração integral. Outra opção, e que de fato seria a que mais agradaria aos consumidores brasileiros, é o novo 2.2 turbodiesel. O quatro cilindros entrega até 201 cv e 40,8 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática de 8 marchas e tração integral. Mais duas motorizações são especuladas para o Sorrento, entre elas um híbrido plug-in, que pouco se sabe ainda, e o belo 2.5 turbo a gasolina de fortes 281 cv e 42,6 kgfm de torque, trabalhando ao lado de uma transmissão automatizada de 7 marchas e tração integral, que para a tristeza da maioria, este sim é o bloco que tem chances de ser escolhido para o Brasil ao invés do diesel. Pelo menos deu para notar que em todas as motorizações, o novo Kia Sorrento entrega um excelente desempenho. Mostrando a todos sua evolução, o novo Kia deu um gigantesco salto em termos de segurança, item este onde ele ficava devendo em infinitos itens para o Ford Edge, Hyundai Santa Fé e até mesmo Jeep Grand Cherokee. Agora, o Sorrento oferta itens como alerta de colisão, leitor de placas, alerta de pontos cegos, detector de pedestres, animais e ciclistas, alerta de tráfego cruzado, comutação do farol auto-automático, alerta de mudança de faixa, detector de fadiga, piloto automático adaptativo, assistente de correção de faixa, frenagem autônoma de emergência, suspensão independente multilink, entre outros. Com previsão de lançamento para o segundo semestre de 2021 aqui no Brasil, as chances do novo Sorrento adotar a possante motorização 2.5 turbo são grandes, por conta de a opção a diesel necessitar de muitas adaptações, já que o nosso mercado exige tanto de ângulos de ataque e saída, além de uma primeira marcha reduzida ou encurtada, e claro, a tração nas quatro rodas. Tais exigências ficam muito mais fáceis de serem atendidas quando o veículo é fabricado por aqui mesmo, como um Jeep Renegade ou Compass, por exemplo. Agora, se o carro vem importado, como é o caso do Sorrento, e ainda com um número baixo de vendas, fica mais difícil modificar uma planta para atender uma demanda tão pequena e acaba sendo inviável para a montadora. Atualmente, o Kia aqui no Brasil é vendido em uma versão, porém com duas motorizações diferentes. Uma delas é a 2.4 aspirada de quatro cilindros e a outra, um 3.5 V6 também aspirado a gasolina, com preços que vão de R$ 199.990 a R$ 274.990. Quando chegar por aqui, a nova geração do SUV irá beirar os R$ 320 mil, e assim como o primo Hyundai Santa Fé, será ofertado somente em versão única topo de linha. Mas e aí, galera, o que vocês acharam do novo Kia Sorrento 2022? Comenta aí embaixo a sua opinião, curte o vídeo, ativa as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 300 mil inscritos, me segue lá no Instagram, underline garagem 2.0, eu vou ficando por aqui e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho